e aí 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 o vídeo vai ser muito top porque eu vou fazer algo que estava no meu cabelo não porque hoje eu fui liberada a dar um rolê eu fui liberada autorizado quer dizer na verdade eu não sei se ele tá me engrupindo porque vou contar pra vocês e liberou isso tá dançando deixa eu me dançar tá bom só que aconteceu que o que aquele lazarento morcego me devolveu o fusca né vocês irem e não vi sabe que agora o fusca não pega mais? estragou o fusca tá lá empacado aquele filho do maré que estragou o fusca vou ter que cobrar o consor do fusca dele e não deixar de ser besta uhum ó a boca não posso falar palavrão piiii depois que falou né e aí eu pedi pro João só que o que acontece aqui o camaro está na frente do fusca o fusca está atrás do camaro e aí eu pedi ele foi muito gente boa muito gentil e ele emprestou o camaro pra eu falar que esse vídeo vamos descer lá onde deve ser porque o fusca não sai atrás e eu acho que é porque ele sabe que o fusca não tá funcionando que eu falei pra ele não mas eu vou empurrar o fusca pra fora da garagem é verdade? é verdade claro eu empurro o fusca e vai camaro ele disse que sim agora eu vou andar e foda-se vai achar a chave tá que doidão né nego manda aí manda aí que você liberar a chave camaro você liberou pra gravar um role de camaro pra gravar eu liberei você falou que tinha liberado eu não liberei nada ou liberei você tinha liberado o role de camaro com o meu vídeo ou não liberou ou não liberou não liberou nada eu liberei eu liberei você liberou assim sai deixar a chave e você liberou não não amor você disse que ia me emprestar a chave amor você disse que ia deixar eu dar um role de camaro essa chave fica sempre aqui mas tá aqui? tá aí tá aqui sim tá aqui ó tá aqui ó aqui ó aqui ó não tá no teu bolso não você disse que ia sair desistir por causa do fusca que tá atrás? não a chave tem que estar aqui meu já falei pra vocês é pra estar aqui amor ajude eu eu tô ficando dormindo encostado no bagulho não você mexe? não você não se mete rapazada essa mulher é muito desorganizada você não viu a chave? desorganizada não se mete pare não você viu a chave? não não sentar a tomada bem não você me deixou não você me deixou travar com camaro agora ó ajude a chave caralho não vou mais explicar dos meus amigos e eu Amor, ajuda a chave, você liberou. Pode tomar, fica de boa aí, não deixa a mulher desorganizada. Vai ajudar a chave ou vai me ajudar a chave? Vai me ajudar a chave ou vai me ajudar a chave? Olha a mulher, olha a mulher. Vamos ajudar a chave ou não vamos? Vou ajudar a chave fora. Que, meu? Me ajuda a chave porra da chave. Você liberou com a marca lá na volta. Tá tomando essas merda desses remédios ali e fica loucona. Vou beber a chave. Cadê a chave? Olha a senhora, tu deixa tudo largar em qualquer canto. Hoje eu lavei a chave do controle do portão que você deixou nos bolsos. Se vira, achar a chave. Se vira, achar a chave. Eu deixei a chave aqui. Não fica lá pra fazer isso aí, tu derrubou a chave. Eu tenho certeza. Não, pô, nem veio a chave. Não, a hora que a gente ia sair que a gente saiu de outra coisa. Ó, deixa, amor. Não fala comigo, cara. Você disse que ia me dar a chave. Você disse que ia deixar a mão na de cama e agora você não quer deixar. Você não precisa ir a chave. Não, não precisa fazer isso. Ô, 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 ô Você entrou aqui na casa, Matheus? Aquela hora lá que ele chegou, ele ia correr aqui com o cagatão de chave e vazou. Como o morcego levou? E como você sabe? Ele me mandou áudio. Ele me mandou áudio. Você vai estar arrancando essa casa agora. O que que tem a ver? Matheus, não, olha só, não. Você deu a chave. Não, eu tenho certeza. Não. Cadê meu? Vai o celular aí. Não, não, não sei. Vai o celular aí. O que que você fez? Volta aqui, vagabundo. Um tanqueiro, Matheus. Abre, 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 Matheus. O teu celular está aqui. Eu vou quebrar teu celular. Eu vou quebrar teu celular. Tá, eu largo. Matheus, abre essa porra aí. Abre, abre. Abre, abre. Ele não veio pra não ser, amor. É, amor. Abre, pega aí, amor. Amor, ele está sendo traído, amor. Você aceita a esconderão de um problema? Abre, meu. Vai, rebenta, rebenta, rebenta. Segura, Nui. Segura, Nui. Segura, Nui. Segura, Nui. Segura. Segura, segura. Muito bem. Rebenta. Vai. Vai embora. Eu não quero mais sobre o Matheus. Ô, Jana, deu uma na nuca e já era. Não quero mais sobre o Matheus. Vai embora. Vai embora. Mexa o pé. Mexa o pé. Ajudou mais nenhuma. Tem mais que eu não traíra. Vai. Sobe, meu. Sobe. Seu pilantra. Vaza daqui, seu pilantra. Tchau pra ti. Tchau. Vaze, vaze. Ó, vai, vem, vem. Vaze. Vaze. Deixa descalço, Jana. Deixa descalço. Deixa descalço. Eu chamei, ó. Mete o pé, mete o pé. Tchau. Mete o pé. Traíra. Traíra. Teve que merecia. Teve que merecia. Traíra. Traíra, mano. Tem que ser assim. Pegou o saldo com o morcego? Eu tava no meu quarto só. Não do nada. Tem que dar uma armada nessa casa. Tem que ir amigando você. Ó. Vai ficar tocando. Tira o telefone. Tira o telefone. Fé. Tá bom. Foi o último dia do Matheus no canal. Pronto. Tá bom. Eu não quero mais ver esse pulguento aqui. Pô, eu espero que ele era amigão de vocês. Amigão, né? Ele me entregou todos os meus vídeos. E hoje me entregou com o morcego. Mostra que tô sendo baixa extraída comigo. Estragou até o meu fusca. Caramba. Devolveu o estragado. Não tá nem andando. Caramba. Pesado o negócio. Não precisa fazer jogar igual o Matheus. Vai puxar pelos caminhos. Por quê? Agora eu vou resolver? Calma. Vou ligar pra o morcego fazer ele trazer a chave. Cadê o morcego? Ele tá vindo? Ele vai vindo? Tá vindo aqui. Cadê o morcego? Tá vindo. Tá bom. O Matheus tá batendo lá de novo. Vai deixar ele entrar? É. Vai deixar o trem entrar de volta? Deixa que eu vou resolver agora. Cadê? Vai deixar o trem entrar de volta? Eu vou pegar a minha soft daqui. Eu não tô mesmo. Não. 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 Agora você quer conversar. Pegue. Pegue. Não. Só tem. Pega. Vem cá. Por que mão? Por que mão? Por que mão? Por que mão? Vem, vem. Vem, vem. Agora vai. Não, vai. Eu vou supor. Ah, você tá brincando. Não, não, amor. Tadinho, amor. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, levanta aí. Vai, levanta aí. Amor do céu. Ah, vai. Leo. Meu amor. Cê é meu domino. More, vai. Mano chefe. Projectorioaco. Coisa pra nós. Cê matou o Matheus. Mais do que merecido, amor. Deixa eu aprender. Meu, amor! Agora eu vou ter frente. Caralho. Cê matou o Matheus. Foda. Tardado! Quer me grudar também, ó bestado! Boca! Bega! Estou tentando me redimir com você, seu torno. Oxi! Estou maluco, velho. Agora tu entra aqui e já levaste aqui. Ah, acho que eu vou ter misto. Acho que tu vai me atirar. Entra lá para dentro. Pega o celular dele, ele vai ligar para o Douglas. Eu falo de cabeça porra desse espalhar limpo. Que Douglas? Antony, vai retirar o celular dele. Nossa, eu furando hoje de praia, não, velho. Rebente, rebente, Jana. Não, não, é traíra. Pede para sair, rapaz. Não, não, é traíra. Ó, você é traíra, rapaz. Eu tenho que tentar explicar. Eu não sei aqui. Eu não sabia. Eu não sabia que ele tinha roubado. Ele me mandou mensagem. Me mostra a mensagem. Eu quero ver a mensagem. Tia, ele ligou para mim. Não, bota a senha que eu vou verificar. Não, ele ligou para mim. Bota a senha, eu vou quebrar o celular. Eu vou ligar para ele. Não, não, bota a senha. Deixa ele ligar que está tirado com essa história dele limpo. Põe a senha, rapaz. Ele é traíra, traíra, trevida ou entregora? No vídeo da Rangelo ali, você que me entregou para o Joanta. Mas se eu não estivesse entregado, você ia levar o portão e tudo. Que? Ia levar o portão? Eu gosto de retardar. Ah, está chamada de barbeira, rapaz? Negócio é esse? Não é. Quem não sabe andar de fusca aqui é você. Mas eu não sei não. Quem tem medo de montar de bicicleta, vai. Vai. Anda. Isso aí, rebenda. Eu acho que ele está combinando, porque ele está mandando mensagem dele. Não, eu vou mandar ele ligar pelo lado. Ah. Está combinando. Está combinando, né? Anda, você. Vamos, passe o celular, rapaz. Vou te matar para o Ford de novo. Vou ligar para o seu irmão aqui. Amor, está saindo rolando. Não, eu estou tremendo. Rebenda, Jona. Põe de joelho, põe de joelho. Ó, Jona, põe de joelho e dê um sim. Vai. Ó, ele está fazendo treta para nós dele brigar, sabia? Está de comunho junto com o dobro. Pode voltar para fora. Não, pode para fora. Vai. Não, eu não quero mais saber de uma coisa aqui. Vai. 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 Pasa daqui, filho. Vai. Vai ser chave. Vai ser chave. Vai ser chave. Vai ser chave. Não, acho que não volta mais. Tem que ser muito burro para voltar. Se ele voltar de novo, eu vou sampaio ele. Vou deixar ele pendurado ali na cama. Você me paga esse café aí. Ô, Matheus, eu vou chamar o segurança do condomínio, se você não meter o pé. Vai embora. Agora foi, ó. Cagou, viu? Cagou na baga. Tá tudo bom. Vai ficar de boa comigo agora? Não, eu não quero nem papo. Você é muito desorganizada. Mas a culpa não foi minha. Você não viu e falou que a culpa não foi minha. Tá apurado. Só acha chave do carro e já era. Como é que eu vou achar se o Pia carregou a chave? Olha a chave. Ei, a culpa é sua, meu. Fica ali com essa frescura aí e vai fazer bagunça na casa dos outros lá. Mas quem mandou você levar minhas coisas? Se eu ia gostar que eu pegasse o outro computador, vou pegar o teu computador e a tua cadeira gamer e lá, vou dar para os outros. Ô, e não, né? Ué, você mudou a minha geladeira e o meu sofá? Então, vou dar teu computador, o outro e a cadeira. Pronto, vou ajudar alguém. Esquece, meu. Você vai gostar. Sai daqui. Não vai gostar, né? Ah, gente, tu bota. Sai daqui, tu acha que tu bota aqui. Ah, paixão, ah, aprendi a tomar degne e ensinar o remédio com você, quer ver se você... Eu tenho que fazer um tratamento. Eu vou fazer um tratamento de choque com você. Ó, coitada da senhora aqui, ó, tá envergonhada de ver essa putaria aí. Pode tomar teu remédio lá e o cara tá bom, cara. Eu vou tomar mesmo, se não tomar eu vou matar um. Vai, some, some, eu vou pensar como é que eu vou fazer para pegar essa chave de volta agora. Eu vou lá para a chave ali. Vai, 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 vamos. Eu vou ver como é que eu vou fazer para pegar essa chave. A chave vai ter que me ajudar a pegar essa chave de volta com o seu filho. Tem que me ajudar. Preciso, gente. Tem jeito. Tô dando sorte aí. Tô dando sorte aí. Tô dando sorte aí. Ai, tu vai ficar lindo? Tu vai ficar lindo? Dá uma coreada na cabeça, gente. Dá uma coreada linda, hein? Palhaço. Dá uma, dá uma na cabeça, Joana. Dá uma coreada. O cara caiu. Matheus, tá que tá rindo? Você dá uns coisas. Onde é que o celular é que eu tenho? Ô, Matheus. Vai de mim, vai de mim. Você sabe que eu sou... Tu tá achando brincadeira? Tu tá achando que é graça? 24 horas rindo. Onde é que tá no celular? Pede para sair, caralho. Onde é que tá no celular? Vai tomar esse remédio de controlação lá já era, né? Isso, isso. Aí eu sou um moço. Era uma posição que me brava, filha da puta. Vai acabar o vídeo. Controlação. Ô, seria má se eu baixar o celular e você... Pá! Aí você... Ah! Vai tomar seu remédio? Nossa. É, não pode. I choke you down just like a girl. 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 Tchau.